Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero mostrar para você essa nova função aqui, esse novo stick que chegou aí, que surgiu ali no Instagram, que é o pedido de refeição. Como é que funciona esse pedido de refeição? Fica comigo aí que eu vou mostrar para você então como funciona o pedido de refeição. Vamos lá! Muito bem então pessoal, com o meu celular aqui ao lado, eu vou mostrar para você então. Vamos lá no meu Instagram, eu vou pegar uma imagem aqui, vou pegar uma imagem aqui que eu já tenho aqui pronta. Você primeiramente, claro, você tem que ir lá nos stories, você vai publicar uma imagem, vou pegar uma imagem, eu vou pegar uma imagem aqui de um lanche, uma imagem que eu baixei aqui no Canva. Eu peguei uma imagem aqui, coloquei aqui e aí nós vamos adicionar aqui nas figurinhas. Aí aqui vai aparecer ali, você está vendo ali então, pedido de refeição. Você vai clicar ali e vai fazer o quê? Aqui pessoal, eu já tenho um pedido de refeição adicionado, tá? Então o que acontece? Eu já fiz antes, mas eu vou excluir agora para mostrar para vocês como é que você vai fazer também para adicionar um pedido de refeição e também para tirar. Então você vai clicar aqui nesse símbolo de link aqui em cima e vai colocar aqui, remover link do parceiro, para remover, tá bom? Aqui eu estou clicando para remover, então vamos remover, eu removi. E agora vamos lá, novamente, mostrar como adicionar, tá? Deixa eu ver aqui o que você está gravando. Tá ok. Então vamos lá. Porque às vezes ele dá uma pausa ali, para, eu clico aqui na tela e ele se desliga, né? Muito louco. Então vamos lá. Então você vai clicar aqui em cima novamente, vai vir pedido de refeição para você que vai fazer a primeira vez. Até o momento são essas duas opções aqui que é o Rappi e o Uber Ads. O Uber Ads, né? Que são as duas plataformas que ainda o Instagram está acedendo para colocar aí os restaurantes e tudo mais para que as pessoas façam seus pedidos, tá? Eu acho que vai estar entrando mais outras opções, tá? Mas não consigo garantir isso para vocês. Mas por enquanto é isso aqui, tá? Então o que acontece? Vou pegar aqui um exemplo aqui do Rappi. Então você vai colocar aqui, eu vou adicionar aqui. Então o que você vai ter que fazer? Você tem que ir lá no Google, digitar lá restaurantes da rede Rappi, para ver tudo que tem disponível na sua cidade. E aí você tem que ir lá em uma empresa que você achou um lanche que você gosta, o que você quer. Você clica em cima, copia o link que está lá no navegador, tá? Vai pegar aquele link, vou mostrar aqui que eu coloquei esse link no meu WhatsApp aqui. É esse aqui, o HTPPS www.rapi.com.br para restaurantes e peguei aqui um qualquer que é aleatório para me mostrar para vocês. Você vai copiar. Mas eu estou copiando aqui no Instagram porque eu copiei do meu navegador, tá? E joguei ali para me copiar para fazer o vídeo. Mas você vai pegar, copiar o link que está lá no teu navegador, lá no Chrome, né? No caso. Então você vai vir aqui no Instagram, vai voltar aqui e vai copiar ele aqui, ó. Copiou ele aqui, pessoal. Você vai clicar aqui em cima, ele vai processar e pronto. Apareceu como estava antes, né? No caso que eu já tinha feito. E eu expliquei também como remover, então já não preciso explicar como remover. Simplesmente quando você quer tirar, você simplesmente clica lá em cima no símbolo de link e vai em remover, tá? Então o que acontece aqui agora? Beleza, é isso aqui. Vou colocar ele em algum lugar aqui. Vou colocar ele aqui embaixo e tal. Pedido, sei lá, né? Tanto faz. Posso brincar aqui. Beleza. Então, vou avançar. Isso aqui serve, pessoal, para divulgar. Então você pode divulgar isso aqui para várias pessoas. Automaticamente você pode estar divulgando o restaurante do teu amigo, o restaurante de pessoas que você frequenta ou conhece. Você pode estar trabalhando como divulgação, divulgando os restaurantes. Divulgando os outros estabelecimentos que você pode engajar ali, tá? Então o que acontece? Vamos lá então. Eu vou pegar aqui e vou entrar agora num perfil. Um outro perfil que a gente tem aqui. Para me mostrar para você como que fica, como que funciona, como ficou. No caso, vou atualizar aqui. Vai aparecer aqui. Já tem que aparecer. Vamos lá, vamos lá. Vamos aparecer aqui. Apareceu eu. Clica aqui. Tem os osposts. Vamos passar, vamos passar. Aqui, ó. Opa. Aqui. Então se vai, a pessoa viu, vai clicar aqui em fazer um pedido de refeição. Pedir refeição. Quando ela clicar aqui em pedir refeição, olha só. Já vai abrir então ali o pedido do restaurante com valores e tudo mais. E a pessoa só clica então em pedir. Você vai colocar o endereço seu e tudo mais, né? Então, bem tranquilo. Beleza então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa dica aqui e como que funciona a funcionalidade então dessa nova opção de pedir refeição que está nova aí no Instagram. Beleza? Então, quando tiver, sempre que tiver novidades aí, vou estar passando aí para vocês aí. Explicando para vocês. Se ficou com alguma dúvida, me chama no Instagram, tá? Osmar Cola. Vou deixar o link aqui do Instagram. Na descrição também tem o link do meu Instagram. Pode me chamar lá, me perguntar para tirar qualquer dúvida. E também se inscreva no canal para que você receba sempre os vídeos em primeira mão. Todos os vídeos que eu faço aqui, você vai acompanhando eles, tá? Sobre redes sociais, tecnologia e muito mais. E não esqueça, claro, de ativar as notificações. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.